Chegando aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, o mais conhecido como CCBB, a gente colocou um negócio aqui escrito Rio para poder tirar foto, achei muito maneiro. E eu vim aqui para ver uma exposição, na verdade tem duas, acho que vou aproveitar já ver duas logo, porque uma é pequena, falando sobre tesouro ancestrais do Peru, mas aqui eu quero ver mesmo uma exposição imersiva, deixa eu ver, Década dos Oceanos, é uma exposição de criptoarte, uma coisa bem tecnológica, criptoarte eu nem sei explicar muito bem, mas é uma arte digital onde você compra com criptomoedas ou aquele negócio NFT, NFT ou NFC, porque NFC é uma coisa, NFT é outra, acho que é NFT, porque NFC é aquele negócio que você aproxima para fazer pagamento num celular, isso é NFC, agora NFT é essa moeda digital que você consegue comprar obra de arte. Uma dificuldade para passar aqui, tudo gradeado por causa do carnaval. eu gosto de pegar esse conflito para poder me manter informado sobre o que está rolando, aqui tem peça de teatro, tem um monte de coisa, cadê a peça que eu vou? depois eu volto nessa daqui... é essa daqui... é essa daqui... só que tem que tomar cuidado para o celular não cair aqui, uma vez eu vi o segurança falando com a menina, aí a menina foi e falou, ah, se cair eu compro outro. Gente, a pessoa não pensa nem no próximo, né, porque não é questão de cair e comprar outro, beleza, se você tem dinheiro para comprar outro, o problema é cair na cabeça de alguém, esse negócio aqui é alto, aí cai lá embaixo, e tem gente lá embaixo. A exposição que eu vou assistir é essa daqui, é aquela ali, que é essa daqui, que está no panfleto. No site tem como você pegar ingresso de graça, né? Só que aqui não tem ninguém na porta para poder fiscalizar. Vou perguntar se tem outro lugar, outra exposição, que aí vem com QR Code para você passar. Eu acho que eles só estão controlando quando tem um fluxo muito grande de pessoa. Quando tem pouca pessoa, como hoje, hoje é o quê? Uma quinta-feira? De tarde. Então eles acabam não controlando. Não dá para ver nada, mas tudo bem. Vamos colocar um fone de ouvido para ver se tem alguma coisa. Agora vamos para a segunda sala. Olha, essa daqui é bem legal. Olha, tem um monte de TV aqui pifada. Antigamente eu ficava tonto com esses negócios. É tanta exposição imersiva que eu vim, que eu já não fico mais tonto não. Olha essa que maneira, você consegue entrar dentro dela. Olha. 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 Amém. A exposição continua aqui. Pra quem vê, vai achar que a TV tá queimada, né? Quem olha assim, vai achar que a TV tá queimada. Gente, olha o fone da JBL. Quem nada, é só som de caixa quebrada. De TV Chiano. Olha, gostei da exposição. Ela não é tão grande assim, mas pro vídeo não ficar tão curto, eu vou gravar lá em base. Olha, tem um aquário aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já vi vários filmes assim. Ai meu Deus, outro cofre. Eu sei que o cofre não vai fechar, mas eu já fico aqui ó, perto dele, olha só. É de concreto, eu acho. A exposição do Peru é maior do que a outra exposição da criptomoeda. Mas também, pelo que eu li no site, eu acho que aqui tem mais de 20 mil itens. Tem mais uma sala ali, olha. Tchau. 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 Acho que agora terminou. É a última sala. A parte mais legal da exposição de criptoarte tá aqui embaixo, olha isso. Eu entrei pela outra porta e eu nem vim por aqui. Ai, tá fazendo sombra. Tchau. Tchau.